Um ano cheio de lançamentos nos cinemas e nas plataformas de streaming. Agora nesse vídeo eu vou listar o meu top 5 dos 5 melhores filmes de 2021. Vai Nerd! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vayner, vocês estão no canal Vaynerd, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E este é o primeiro vídeo ao qual eu venho fazer uma lista de top 5 de melhores filmes do ano, nesse caso de 2021, aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de lista, fica até o final do vídeo e veja se algum dos seus filmes favoritos estão nesse top 5 aqui do canal Vaynerd. Só pra constar aqui, eu montei essa lista com base na minha opinião mesmo, não me baseei em nenhum outro site e nenhum outro canal. Então a minha opinião mesmo é referente a esses filmes que eu coloquei no top 5 e também são os filmes que eu assisti. Teve muitos filmes que eu deixei fora da lista, inclusive Duna, Eternos, porque eu não consegui assistir ainda neste ano de 2021. Algum deles eu vou ter que esperar sair na plataforma de streaming pra poder assistir e comentar com eles aqui no canal junto com vocês. Mas antes de mostrar aqui o meu top 5, você que caiu aqui no canal de paraquedas, não conhece o canal Vaynerd? Tome seu inscrito da comunidade Vaynerd, porque aqui eu sempre coloco vídeos pra vocês, de segunda a quarta, referente ao mundo nerd, da Marvel, DC, filme, série, sempre coloco essas informações aqui no canal. E com sua inscrição, ajuda muito, mas muito mesmo o crescimento do canal aqui dentro da plataforma do YouTube. No quinto lugar deste top 5, Eu coloco o filme A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Aquilo é uma perua laranja imunda, ano 93? Ou será que é? Quem são esses guerreiros destemidos? Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Foi malzão aí, galera. É uma animação ali da Netflix, junto à parceria Sony. É um filme muito, mas muito bom mesmo. Pra quem gosta de animação, é onde uma família tá tentando fugir do apocalipse, que tá acontecendo através das máquinas, máquinas querendo ali dominar o mundo. E através da personagem principal do filme, conseguimos ver alguns questionamentos que ela tem, até da referência da nossa sociedade. Vimos ali algumas animações 2D junto ao filme. É um filme, assim, excepcional, um filme de animação fora da caixa. A Netflix realmente acertou com Família Mitchell e Revolta das Máquinas. Eu fiz um vídeo com as minhas impressões referente a esse filme, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Vou deixar o link aqui no card pra vocês. Fica lá, dá uma conferida. Você que assistiu o filme, concorda comigo? Deixa aí no comentário. Um filme que estreou recente aí na plataforma da Netflix. É um filme aí que muitas pessoas vêm falando e é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. É um filme não olhe para cima. Falar que tem uma coisa que não parece muito boa. Nós descobrimos um cometa muito grande. Bom, para você, tá vindo diretamente pra Terra. Esse cometa é o que chamamos de assassino de planeta. Eu acho que o melhor é esperar e avaliar. Esse sim é um filme que pega um pouco ali na ferida do que vem acontecendo em alguns países aí do mundo, referente ao que está acontecendo da pandemia. É uma crítica meio ferrenha ali ao governo americano. Mas nós vivemos no Brasil, conseguimos ver isso através aqui da nossa realidade também. O elenco é de estrelas grandes, mas grandes mesmo, contando aí com a participação de Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Kate Blachand. Então só por esse elenco, vale a pena você assistir o filme e ver se você está de acordo com o que o filme passa ali nessas duas horas de filme. No terceiro lugar desse top 5, é um outro filme que eu fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui também, nesse card pra vocês. É um lugar silencioso, parte 2. Eu não esperava que fosse um filme que iria me surpreender, porque eu esperava que desse uma caída. Por ser uma sequência ali do primeiro, o primeiro foi muito bom. Agora o segundo, ele já conseguiu seguir na mesma linha do primeiro filme, o do Lugar Silencioso, parte 1. Ali o legal no começo do filme é que ele faz um flashback pra te contar como aconteceu tudo, como esses alienígenas vieram aqui no planeta Terra, e como agora, depois, eles estão se virando sem o pai da família. Então o filme é muito legal, ele trabalha ali novamente com o silêncio, o terror de silêncio no filme, o suspense. Então é um filme que vale muito, mas muito a pena você assistir que gosta desse estilo de suspense. Um filme que me pegou de surpresa, estava passando ali no catálogo, falei, vamos assistir? Vamos assistir. Qual é o filme? Cruella. Tem fogo? Pegue-a. Sem criar tumulto, dona. É só isso que eu quero. Gostaria de lembrá-los que estou fazendo isso de salto? Qual é o seu nome? Cruella. O filme pegou de surpresa realmente, é um filme que eu não tinha visto o trailer, não tinha lido notícia, informação alguma sobre esse filme. Mas ali passou um catálogo, fiquei curioso, falamos aqui em casa, vamos assistir esse filme. É um filme que pegou de surpresa, além pela atuação da Anne Stone, que está muito boa, a história ela te prende. Ela te prende no começo do filme, no meio do filme e no final. Ou seja, você não tem vontade de sair e de se levantar do sofá. Você quer saber o que vai acontecer com a Cruella. A história ela é cativante mesmo. Se você assistiu esse filme e gostou, comenta aqui no vídeo. Agora, se você não assistiu, recomendo, assista o filme Cruella. Agora, no top 1, um filme que venham falando, colocando notícias, vazamentos. Vocês já devem saber qual é. Homem-Aranha sem volta para casa. É um filme que eu venho comentando bastante aqui no canal. Quase que ponho notícias diárias sobre o filme, até o lançamento dele. É um filme que vale a pena você assistir no cinema. É um filme que te traz nostalgia do começo ao fim. É um filme que te emociona, arrepia. É um filme que te traz várias emoções. Para quem acompanhou aqui o canal, sabe do que eu estou falando. Para quem assistiu o filme, sabe do que eu estou falando. Então, vale a pena você ir no cinema. Tom Ronald cresceu muito como personagem do Peter Parker. Temos ali vários vilões que vieram de outros filmes. O Doutor Ópticos, o Andy Verde, o Homem-Aranha. Então, isso já traz a nostalgia. A Sony e a Marvel apostaram na nostalgia e deram certo. Creio que eles estão também apostando na nostalgia em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Será que será tudo isso que vimos praticamente no Homem-Aranha sem volta para casa? Terá no Doutor Estranho? É isso, pessoal. Esse aqui é meu vídeo com o meu Top 5 de 5 filmes da qual eu assisti. Da minha opinião aqui no canal Vai Nerd. Se você concorda, deixa o like. Se não concorda também, deixa o like e alguns comentários do que ficou faltando aqui. E é só que isso é breve aqui no Top 5, porque como eu falei, tem alguns filmes ainda que eu não assisti, pretendo assistir futuramente, até fazer um vídeo aqui para vocês. Mas esse Top 5 aqui, recomendo, assistam esses filmes. Agora você que não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas, inscreva-se aqui no canal, torne-se inscrito da comunidade Vai Nerd, porque eu sempre venho colocando informações, notícias, vídeos do mundo nerd. E se você gosta disso, se inscreva. Com a sua inscrição, ajuda muito, mas muito mesmo o crescimento deste canal aqui na plataforma do YouTube. Agora eu vou deixar aqui para vocês, livre escolha, dois vídeos nos cards, para você ir lá assistir mais um vídeo aqui do canal Vai Nerd. Deixa o like, comenta lá também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vai Nerd! E aí E aí E aí E aí